Hoje, dia 27 de junho de 2023, é o primeiro plano safra do nosso governo. E como os outros, de 2003 a 2015, com a Dilma Rousseff, eu não tenho medo de dizer para vocês, todos os anos, a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. Estou convencido disso. A determinação do presidente Lula, buscar as alternativas, fazer com que as coisas sejam melhores e tragam mais oportunidades. Temos trabalhado junto à União Europeia para mostrar que o Brasil tem meios para cumprir com as metas do Acordo de Paris, sem prejudicar a sua produção agrícola vigorosa. Falo também da reforma tributária no sentido de a gente modernizar um sistema tributário que não faz mais jus ao nome, para que nós possamos dar confiança para os produtores e para os gestores públicos de que tem um marco fiscal sustentável para o desenvolvimento das atividades econômicas. Portanto, o presidente Lula, quando diz que seremos exportadores de sustentabilidade, podem ter certeza, os senhores poderão ser a linha de frente dessa exportação de sustentabilidade. O Brasil voltou. O Brasil voltou. O Brasil voltou para fazer o maior pano safra da história. O Brasil voltou para apoiar o Lago com o presidente Lula. Esse país está deixando os interesses pessoais pelos interesses coletivos. Esse país quer voltar a ser um país grande. Esse país quer voltar a acabar com a fome. Quem quiser construir esse país, nós estamos juntos.